ok então vamos lá vamos lá continuar de vez que estou com ele aqui está mostrando um erinho aqui não sei porque que está mostrando esteiro já que aqui não pode compilar isso aqui para ver se ele vai sair esteiro aqui rodando no servidor só ver se o que é que vai acontecer aqui está dando erinho aqui em baixo ele não consegue adicionar se res map aqui ok então zerpou é o erro que está acontecendo que coisa mais séria com um list normal deixa eu ver aqui não consegue um é legal isso né deixa eu ver que tem algum erinho aqui é o list normal normal este aqui quando eu digito na verdade ele que ele já ele já importou pra mim aqui de forma automática que o list a espera aí eu disse que eu quero usar não é do a wt peraí deixa eu pagar esse cara aqui certo porque olha só pessoal vejo que eu tirei agora ele tirou dali né desde que estuve aqui ó marcar aqui marcar aqui olha que eu vejo que eu tenho java útil e java eu tenho o list tanto não tenho três aqui certo no no consumo interna enfim esse terceiro aqui testes mel e tenho que o java útil e já dá brito vão pegar aqui esse java útil aqui certo a hora que é bom pronto já já resolveu o problema que ela já va útil eu vejo que os outros já importou red map a list uma vez que está tudo dentro do útil agora sim tanto é que sumiu o erro ok aí tem mais detalhezinho aqui pessoal bacana se tu quiser você pode colocar aqui um tem uma opção para ele não ficar mostrando aqui é essas essas observações in está ok então basta tu vir aqui dentro e colocar então uma uma no texto aqui uma anotação indicando que não quer só botar aqui um arroba aqui e dá aqui um é de ver que eu não é que é o nome aqui é é supriswines você já vai suprimir os wines as mensagens aqui certo então eu quero tá daqui um é de ver que é um chiquete hihim eu sei porque deu esteheiro nesta linha aqui agora vejam que até ele ele removeu uma estrada no erinho aqui acho que deixou eu acho que sem querer eu fiz alguma coisinha que estava testando as coisas antes aqui tá bom não está mais dando nada pessoal vejam bem aqui eu vou eu vou tirar isso aqui aqui agora tá olha só vejo que apareceu tudo certo aqui os warns aqui apareceram todos eles está ok agora vou eu vou colar isso aqui de volta já não vai mais ficar dando um erinho aqui ainda não sei porque agora tá dando cedo aqui será que tá faltando importar alguma biblioteca um chover bem certinho aqui sotaque zero nem 7 a sim claro que na verdade aqui eu não posso ter em anotação não posso ter ponto de vila beleza então veja só pessoal que interessante que é isso aqui até só pra mim e ficar mais mais tranquilo só botar essa questão aqui mas olha só que interessante tu tira isso aqui olha só ele aparece todos os warns e colocando ele aqui já não aparece mais nada certo perfeito então pessoal tá tá tranquilo isso daqui tá já está funcionando toda essa parte aqui e já eu já adicionamos o nosso red map aqui então agora na próxima vídeo-aula o que é que nós vamos fazer próximo vídeo-aula a gente vai vai fazer com que pesado sejam povoados aqui dentro desse nosso data grid certo fantástico né ok então pessoal até a próxima vídeo-aula um abraço e tchau